o desafio da garrafa e vamos procurar um desafio para a gente poder jogar tem esse aqui extreme que são 5 estrelas lacrado deve ser legal nossa mano eu vou cair quase eita olha onde é que caiu ah não eu acerto lá em cima não vou acertar nenhum de pé o que é isso? manflip ai nossa abriu do nada cadê? cadê? hard oh 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 caiu 2 caramba a garrafa vai ser jogada agora nossa vei stupi 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 sei lá oh outra garrafa vai ser jogada ultima garrafa ultima garrafa ultima garrafa vamos testar os dois final trágico final feliz final feliz eeeeeee 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 outro de 5 estrelas quase vamos ver caraca o tanto de garrafa quebrou a metade olha o god ta caindo nada galera eu tava gravando só que dai eu me esqueci de gravar o microfone dai tem uma parte que eu acerto o god tipo o god que é o win eu acerto um de pé e um de bico em cima da de pé eu vou mostrar o replay agora o 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